1 Quanto que nós estamos no primeiro? 3, 2, 1,2 1, 2 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 2, 1 Meja? Vem caber, curar, dentro do seu coração, Vem caber, curar, brilhar, sem mais lembranças. Sem a luz, que eu não traz, já nem sei, não sei demais. Vem currar, o caminho da esperança. Sinta, cheia o tempo, deixe o carro pra todos os homens. Aquele irmão, estendendo a mão, só o amor. Compreendimento e vez, e a força da paz, pra todos outra vez. Vem, ame, já é hora, pra receber a chama da vida. Não vai ser a irmã inteira, feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz, Perdoar como um crente de criança, Vem, ame, já é hora, pra todos os homens. O mundo já se fez, e a força da paz, pra todos outra vez. Sonhar, já é hora, já é hora, de acender a chama da vida. Fazer a minha mãe, já é hora, 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 já é hora. O mundo já se faz, e a força da paz, já é hora, já é hora, já é hora, já é hora, já é hora. Com o amor, se você conversar, todos os gols te acompanhar, encontrar a bonita e a esperança. Música Já é hora de acender a chama da vida, e fazer a terra inteira feliz, só o amor, se você conversar, todos os gols te acompanhar, encontrar a bonita e a esperança. Música 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 Música